Porque o meu maior medo é de ter que bater na porta novamente do mercado de trabalho e ter que seguir as regras de alguém, os planos de alguém. Isso, pra mim, assim, seria a morte, de verdade. Porque a melhor coisa que eu descobri nesse caminho todo é o poder de escolha. O maior presente do empreendedorismo, pra mim, foi o poder de escolha. Porque quando tá tudo bem, tá tudo ok, a gente fica no mecânico, né? A gente segue ali no automático. Não, tá tudo bem, minha vida tá ótima, tá tudo certo. E aí você vai seguindo, seguindo, seguindo. Mas, e aí? Vai te levar aonde, né? Tudo isso, assim, esse padrãozão. Então, quando você sente uma certa bagunça em alguma área da sua vida, você meio que acorda, né? E fala, tá bom, então vamos resolver. E aí isso abre um mundo, um mar de possibilidades. E é assim que a gente cresce. E uma das memórias que eu tenho, assim, que eu sinto muita falta, que o sabático trouxe, inclusive, é o ato de você falar somente seu nome e tá tudo bem. A pessoa não precisa saber quem eu sou, o que eu faço. Não existe interesse. Existe só o interesse de saber quem é a pessoa aqui na minha frente. Como é seu nome? Como eu te chamo? Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras que vêm se reinventando em busca de uma vida com mais sentido e liberdade. E a convidada de hoje é a Kézia Nascimento, uma querida amiga que já vem ajudando milhares de pessoas em suas transformações, em suas reinvenções, olhar muito profundo sobre espiritualidade também, sobre autoconhecimento. E ela conta como que foi a transição dela de uma carreira aí sem sentido, uma carreira morna, onde ela era workaholic e sua vida toda era trabalho, sua identidade pessoal era o seu trabalho, até que ela teve um clique e resolveu fazer um sabático, se autoconhecer, começou a viajar o mundo, não só externamente, mas também viajar pra dentro, e desenhou uma vida, uma carreira, um trabalho muito mais alinhado com aquilo que é importante pra ela. Então ela vem contando todos os detalhes, as dores e os prazeres dessa transição e sem dúvida você vai se inspirar com a história da Kézia porque é algo aí que talvez você esteja passando hoje e com certeza você vai poder pegar várias dicas aí pra que você consiga seguir numa jornada de reinvenção. Se você é novo por aqui, vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações e siga aí o podcast pra não perder nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora pro talk! Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks e hoje eu tenho a honra de estar com minha querida amiga Kézia. Kézia, obrigado pela sua presença aqui hoje, hein? Oi, é um prazer enorme. Esse podcast tá pra sair há um tempo, né? E saiu no momento exato, assim, no momento certo. Não podia ter um momento melhor pra gente se encontrar. Gratidão por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com você. Ótimo, obrigado querida, eu que agradeço. E eu sempre gosto de começar o podcast perguntando, ao invés de perguntar sobre o que você faz, eu gosto de perguntar sobre as suas paixões. Então quais são elas hoje aí na vida da Kézia? Então, as minhas paixões são várias, mas coloca tudo num saco e vira uma coisa só, né? E a minha grande paixão hoje tem sido a mudança, né? Então, não por amor, às vezes pela dor, e aí a gente tem que aprender a amar a mudança, né? Não é uma coisa fácil. Então, pra mim, hoje, minha grande paixão é a mudança, é a organização, é a estruturação, é o poder olhar o sonho do outro e fazer com que o sonho do outro se torne uma realidade, assim como o meu um dia se tornou. Mas uma coisa, assim, que eu vejo como padrão dentro das coisas que eu gosto, é a bagunça. A má bagunça. Porque é a bagunça que faz a gente ter oportunidade de enxergar, de colocar um alerta, né? E falar, ok, tem alguma coisa aqui que precisa ser organizada. Como que eu posso fazer pra organizar isso? Porque quando tá tudo bem, tá tudo ok, a gente fica no mecânico, né? A gente segue ali no automático. E não, tá tudo bem, minha vida tá ótima, tá tudo certo. E aí você vai seguindo, seguindo, seguindo. Mas, e aí? Vai te levar aonde, né? Tudo isso, assim, esse padrãozão. Então, quando você sente uma certa bagunça em alguma área da sua vida, você meio que acorda, né? E fala, tá bom, então vamos resolver. E aí isso abre um mundo, um mar de possibilidades. E é assim que a gente cresce, né? É, pode crer, eu não tinha parado pra pensar o quanto o caos e a bagunça pode ser produtiva, né? No final do dia, né? Pra uma vida com mais sentido. Muito bom. E agora, de uma parte menos filosófica, né? Se você encontra com a mãe de um amigo seu lá da escola, que não tiver anos, pergunta, Kézia, minha querida, o que você tem feito da vida? O que você responde pra ela? Ai, meu Deus do céu. Eu, às vezes, me faço essa pergunta e eu fico sem resposta, porque é tanta coisa, né? É tanta coisa, é tanta mudança. Mas hoje eu vejo que... Eu falaria assim, tia, é o seguinte. Eu ajudo os outros com as suas travessias. Aí ela vai me perguntar, mas o que é isso? Travessia, né? Não sei o que lá. Bom, é literalmente fazer com que o outro construa uma ponte pra sair desse lado do precipício e chegar no outro lado, né? Então, pra aquelas pessoas que hoje não encontram sentido no que estão fazendo, não sabem por que estão fazendo aquilo, pessoas que não enxergam oportunidades à sua frente, né? Eu ajudo essas pessoas a enxergarem, ter clareza, seguirem, passando por essa ponte da forma mais segura possível pra chegar do outro lado, né? Então, rompendo aí com o antigo. Bom, e dentro dessa pegada, qual é o grande problema que você tá resolvendo no mundo? Ai, olha, eu tenho sofrido, assim, essas alterações, né? Essas mudanças, já tem uns cinco anos. Que a cada três meses o chão treme aqui, eu tenho que dar uma reorganizada, sabe? Mas o grande problema que eu vejo que chega, porque, assim, uma coisa é o que a gente quer resolver e o que chega na gente pra ser resolvido, né? Então, assim, eu sempre resolvi o problema da organização, dessa falta de clareza, né? Você não conseguir enxergar longe, né? Eu consigo ter, enxergar essa estrutura, enxergar o passo a passo, né? O método, fazer com que a pessoa, ah, não, eu tô congelada, não sei o que fazer, é tanta coisa pra fazer que eu não sei o que fazer. Não, calma. Vamos pra cá, agora depois pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Mas o grande problema que chega em mim hoje, né? Que as pessoas trazem, é essa falta de entendimento das possibilidades que a vida tem, assim, pra dar, sabe? Porque a gente foi criado e ensinado que a receita da vida era aquela, né? Era uma só. Então, você faz faculdade, casa, compra uma casa, um carro, e aí você fica, aí você tem filho, e aí você morre. E hoje, assim, a gente tá experimentando um grande despertar mesmo, né? Em todos os aspectos da nossa vida. E eu era super workaholic, então, pra mim, eu só tinha um lado da vida, que era o trabalho. Então, eu comecei terapia um tempo atrás, e quando ela me fez aquela pergunta, e aí, tipo, e aí, quem é você? Aquela típica pergunta, né? Aí eu falei, ah, eu sou a Kézia, aquela que trabalhou e tal, aquela que fez aquilo lá, aquela que sabe isso. Ela falou, não, Kézia, eu tô te perguntando quem é você. E eu fiquei muito puta, sabe? Porque eu não sabia responder, aquilo saiu do meu controle. Eu falei, não acredito que eu não sei essa resposta. Mas, é isso, sabe? É você enxergar que é muito mais além do que você tá vivendo, né? É assim, é poder viver várias vidas numa só e não apenas uma. Então, assim, o grande problema é isso. É as pessoas saberem que existem possibilidades, mas não saber como alcançar essas possibilidades. Como chegar lá? Como ter uma vida como a sua, nômade? Como viajar, né, como eu? Como que a gente pode fazer, né, pra viajar mais de duas vezes por ano? Ou pra ter isso como uma constância dentro da vida? Ou pra essa ser a parte principal da nossa vida? Então, é o como mesmo, sabe? Como avançar? Bom, e você teve esse despertar, você falou mais ou menos há uns cinco anos. Antes disso, conta um pouquinho como que era a vida da Kézia aí, e como que foi a sua jornada de despertar? Então, eu sou uma pessoinha lá do interior de Rondônia, né? Eu nasci lá no norte do país. E aí, eu fui pra Mato Grosso, pro Mato Grosso estudar. Fez faculdade, eu sou administradora lá na, me formei lá na UFMT. E depois disso, eu comecei a trabalhar. Simples assim, eu entrava oito horas da manhã e saía dez horas da noite. Eu jantava na empresa, sabe? Era uma coisa assim, vida. Era a minha vida, né? E eu entrei como estagiária no lugar onde era o meu antigo emprego, né? E acabei saindo como consultora externa, assim, em limite ali de quatro anos, sabe? Em prazo de quatro anos. Então, assim, eu realmente era muito dedicada. Eu sempre fui muito sangue nos olhos, assim. Vamos lá, vamos fazer acontecer. E eu era muito intitulada como uma pessoa ansiosa, né? Só que, na verdade, não era a ansiedade. É que o mundo vê uma qualidade, às vezes, como um defeito. Mas era a vontade de você fazer acontecer. E eu tinha essa vontade de fazer acontecer. Como eu não sabia que dava pra fazer isso pra mim, né? Só pra mim. Eu fazia pelos outros. Eu fazia pela empresa dos outros, né? E era uma associação. Então, assim, era realmente interessante. E aí, depois dessa construção, eu me foquei, né? Me especializei na área de logística, de planejamento, em infraestrutura e logística. E comecei a me tornar referência aqui no país. Foi muito legal, assim. Porque eu era muito novinha, né? Eu tinha 22 anos na época. E eu já era uma referência. Então, a partir disso, eu fui colhendo alguns frutos, né? Teve um período. E aí, foi uma virada de chave. Que eu fui cedida pro governo do estado. Pra ajudar num dos governos, numa das transições, né? E o meu papel era justamente de... Não só da estratégia que eu já tava acostumada, né? Na gestão de projetos. Mas também de olhar a organização como um todo. A organização governamental, né? Que não existia. Então, aquilo era um caos. E aquilo foi ferindo, realmente, alguns valores meus. De organização, de ter uma gestão. De, sabe? Ter o mínimo pra se trabalhar. E aí, com essa oportunidade de eu ter ido pro estado, o governo chinês me convidou pra ir pra China estudar, né? E até então, Ian, eu só tinha ido pra Colômbia. Porque eu não tinha tempo de viajar. Eu não tinha tempo de curtir férias. Mas que pra que férias? Tô ótimo aqui trabalhando. E aí, eu fui... A minha primeira viagem internacional foi pra Colômbia. Eu voltei muito chateada, porque eu gastei muito dinheiro. E eu fiquei assustada mesmo, assim. Eu falei, cara, se for pra viajar desse jeito e gastar tanto, eu vou viajar uma vez por ano mesmo, porque não rola. E aí, depois de algum tempo, eu embarquei pra China. Fiquei um mês na China. E aí, foi, assim, um boom de informação, né? Porque a China abre tudo que tem pra abrir, assim. Com tanto de coisa que você vive, né? Você tá ali com cinco sentidos ativados a todo momento. E aí, quando eu voltei pro Mato Grosso, eu voltei pra minha salinha, aonde eu não via nenhum sol, né? Eu não tinha janela na minha sala. Era uma salinha escondida que dava direto pro secretário. Só o secretário tinha acesso. Então, era aquilo, assim. Eu tava escondidinha lá com o meu computador nas planilhas, nas imensas planilhas. E não tinha nem janela. Eu saía de casa, assim, super cedinho. Pra ver o pôr do sol... Era uma vez por mês que eu vi o pôr do sol. Eu amo o pôr do sol, sabe? E aí, depois de uma briga que eu tive com o secretário, eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso me aprumar. Porque eu tenho 25 anos e eu não fiz nada da minha vida. Eu tive aquela sensação, assim, sabiã. Porra, eu não fiz nada. Não fiz nada. Tenho nada, não sei nada, não sei nem inglês. Aí, isso me frustrou muito. Eu falei, não sei nem inglês. E aí, eu lembro até hoje, eu colocando no Google, onde estudar inglês? E aí, apareceu o raio da Irlanda, né? Da Elis Meralda. E aí, em 15 dias, eu juntei minhas coisas, vendi meus móveis. Eu comprei uma passagem, fui pra São Paulo comprar uma mochila. Minha mochilinha tá até hoje comigo. Pedi demissão e fui embora. Caí no mundo. Assim, sem planejamento, sem nada. E era uma coisa, assim, muito fora do padrão pra mim. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ter ali, né? Aquela clareza, tá? Então, eu fui pra um sabático que durou nove meses. Eu fiz projeto social na Índia durante três meses. Eu morei na Irlanda pra estudar durante três meses também. E fui passando, assim, pelos lugares, assim, que me chamavam, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu caí direto em Brasília. Eu voltei pra mesma empresa. Antes de eu voltar, eles já tinham me pedido pra voltar com eles. E a única condição que eu coloquei foi de não voltar pra Cuiabá. Porque Cuiabá é um inferno de quente. Não sei se você conhece. Não é? Eu falei, não, não volto pra Cuiabá, gente. Me manda pra Brasília. E aí, eu vim pra Brasília. E aqui estou, assim, sabe? Desde então. E depois, as viagens, elas começaram a ser cada vez mais intensas. Só que não no sentido de viagem de quantidade. Também foi, mas, assim, a viagem pra dentro de mim. Então, foi um clique, assim, que aconteceu na Índia, sabe? De forma muito sutil. E aí, depois que eu cheguei em Brasília, depois de tudo isso, aí começou um grande despertar pessoal mesmo, sabe? De buscas, buscas, buscas. Porquês. Porquê daquilo? Porquê disso? O que eu estou fazendo aqui? E aí, o resultado é a minha vida hoje. Muito bom. É, fenomenal a história. E como o sabático tem um poder forte, né? De, pra muita gente, acaba sendo uma fuga de uma realidade muito difícil. Ou aquele clique, né? Que você fala, caramba, o que eu fiz com a minha vida? Então, você vai pra um momento muito intenso de mergulhos profundos, de mergulhos externos, pessoas, cores, cheiros, experiências. E isso acabou moldando, ou pelo menos tirando as cascas da cebola, aí da Kese, né? Pra você voltar mais pra sua essência. Então, hoje, se eu te perguntar, dessas experiências todas que você vivenciou, que você foi exposta, teve uma experiência que você pensa, assim, que foi a mais profunda ou a mais importante nessa busca aí de reconexão com a Kese? Sim. Duas coisas, assim, eu acho, né? A primeira foi a coragem do ir. O fato de você ter a coragem de ir ou de ficar, ficar também existe coragem, né? Os dois casos. Mas com resultados distintos. Mas a coragem é que me permitiu experimentar e experienciar situações que me fizeram desconstruir do que eu sabia até então de mim, né? A gente sempre foi acostumado a falar, e aí, quem é você, né? Ah, eu sou a Kese, aquela que trabalha em tal lugar, aquela que faz tal coisa. E uma das memórias que eu tenho, assim, que eu sinto muita falta, que o sabático trouxe, inclusive, é o ato de você falar somente seu nome e tá tudo bem. A pessoa não precisa saber quem eu sou, o que eu faço. Não existe interesse. Existe só o interesse de saber quem é a pessoa aqui na minha frente. Como é seu nome? Como eu te chamo? Então, esse desapego, assim, sabe? Pelo ser até, sabe? Quem você é, quem você é. Esse desapego, né? Aquilo, pra mim, foi me dando alguns cliques. Porque eu, no workaholic que eu era, né? A minha vida era isso. Era falar, a Kese é de tal lugar, especialista naquilo, aquilo outro, aquilo outro. E essa questão da, de você ter que ir em busca de papéis pra provar que você é alguma coisa, que você é bom em alguma coisa, de provar pra todo mundo aquilo, sabe? E aí, você vai deixando a sua habilidade nata, digamos assim, que às vezes não tem graduação pra você ser bom em organização e estratégia. Não tem, às vezes, sabe? E aí você não, mas se isso não pode ser colocado num papel, não existe. Você não pode falar que você é bom nisso. Se você não fez alguma coisa, alguma especialização nisso, você não tem esse dom, né? Então, assim, é uma desconstrução, é uma reconexão com quem eu sou mesmo. Tipo, tá tudo bem, eu sei quem eu sou, sabe? E não se importar com a opinião do outro por conta disso. E essa segurança de falar, cara, tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem, siga assim, siga no fluxo, fazendo o que você ama, o que você é. Mas aí, o que me trouxe essa consciência foram as pequenas situações do dia a dia durante a viagem. De eu falar, ai, mas eu sempre fiz isso aqui assim. Mas agora eu posso fazer assim. Então, é como se você fosse pegando pecinhas do seu quebra-cabeça e você fosse vendo ao longo desse tempo, é o que tá se formando ali, sabe? E é muito engraçado, porque pra quem é controladora como eu, era uma surpresa, né? Eu falo, meu Deus, é possível isso? Nossa, dá pra ser leve mesmo? Tipo, eita! Então, assim, é uma grande surpresa poder lidar com a gente mesmo, assim, sabe? Tá nesse processo de todo dia você descobrir uma nova camada. E você decidir se você tira essa camada ou se você mantém ela, se dá um lustrezinho nela, assim, sabe? Muito bom. Cara, adorei. Imagino que esse processo de pequenas experiências no dia a dia foi te trazendo muita exposição ao novo. E muitas vezes o novo, pra quem é controlador, como você falou, gera muito medo, gera muita sombra, gera muita insegurança. Então, imagino que foram anos aí de encarar os seus medos. Desencarar uma série de coisas que talvez antes você criasse proteções, botasse ali pra debaixo do tapete. E aí, nessas viagens exteriores e interiores, você começou a ver isso tudo, né? Então, se eu te perguntar em relação a medos, qual hoje é o seu maior medo? De voltar a ser empregada. Ai, sério, Ian. Sério, toda vida, assim, toda vida eu vou responder isso. Porque meu maior medo é de ter que bater na porta novamente do mercado de trabalho e ter que seguir as regras de alguém, os planos de alguém. Isso, pra mim, assim, seria a morte, de verdade. Porque a melhor coisa que eu descobri nesse caminho todo é o poder de escolha. O maior presente do empreendedorismo, pra mim, foi o poder de escolha. Então, o medo de eu ter que, em último caso, assim, se der tudo errado, ter que voltar e seguir ali a orientação de alguém, porque é certo, porque não é certo, seguindo o tempo de alguém, o fluxo de alguém não meu, não obedecendo a mim, isso me mataria, com certeza. Me matava antes, eu não sabia, né? Mas agora eu sei que me matava, então eu não quero voltar pra isso. Foda. Muito bom. Cara, e pior que é, é muito verdade isso. Uma vez que você acorda, você sai da Matrix, ou você desperta, né, pra um novo, uma nova realidade, um novo nível de consciência, dar passos pra trás é desesperador. É impensável. Ter que acordar às sete e meia da manhã, pra estar no emprego, pegar uma hora e meia de trânsito e ter que lidar com pessoas que você não quer lidar. As liberdades, assim, que hoje eu tenho pra mim, é de tempo, obviamente, é de espaço, claramente, né? E também de poder estar com quem você quer estar. E não ter que estar com quem você precisa estar. Minha vida toda eu tive com pessoas que eu não admirava, mas eu precisava estar ali, sabe? Aquilo era tóxico, porque você tira a atenção e o foco de você, de quem você é e da sua essência. E aí vai se confundindo com aquilo que você não admira. E uma hora você vai ver que, meio que deu uma contaminada, assim, sabe? Aí você fala, eita, como eu tô me limpo agora. Isso aconteceu comigo, né? Eu olhava pro meu ex-chefe e falava, Jesus, eu não posso ser como ele. Mas em muitas situações, eu acabava sendo como ele. Então, é como se aquilo me ferisse mesmo, né? E aí, estar hoje empreendedora me proporciona, literalmente, essa presença na minha essência. Tipo, eu sei que eu sou isso, e tá tudo bem, e vamos correr atrás. E estar com quem eu quiser estar, com você aqui agora, 10 horas da manhã, né? Então, é ótimo a gente poder ter essa escolha e essa liberdade toda. Sem dúvida, muito bom. E, Kézia, se eu te perguntar, dentro de todos os seus sonhos, que eu sei que você é uma pessoa muito sonhadora, que você busca realizar esses sonhos, se eu te perguntar aí, para os próximos 20 anos, quais são os maiores sonhos que você gostaria de conquistar? 20 é muito, vamos lá, vamos lá. Para os próximos 3 anos. Ah, legal. Para os próximos 3 anos, tá super claro. Viu, eu falei, pô, peguei pesado. Olha, para os próximos 3, Ian, eu quero estar no Canadá. A única coisa que eu mudaria na minha vida hoje é o lugar onde eu estou, né? Porque eu tô ressignificando muita coisa sobre Brasília. Mas eu tô aqui porque eu decidi estar com alguém também, né? Então, existem acordos que têm que ser mantidos. Por mais que eu tenha liberdade geográfica, eu poderia ser uma nômade. Ainda não estou como uma, né? Mas eu tenho os benefícios, né? E, no entanto, eu organizei a minha rotina para que eu pudesse ter esse benefício mesmo sem ter ele de forma fixa, né? Então, a minha vida, ela segue muito com o fluxo da natureza. As estações, né? Então, o trimestre eu separo como abastecimento, né? E no abastecimento, tem o planejamento, né? A organização, tem a execução e tem o abastecimento. Então, o primeiro mês dentro do trimestre, eu tô me abastecendo. Para depois servir e depois eu vou aqui, ó, me abastecer. Porque aqui eu dei uma esvaziada. Então, eu volto para cá para abastecer, para depois organizar de novo e servir. E aí, nesse abastecimento, eu tô buscando sempre estar em outros lugares. Porque a viagem, o viajar para fora, me ajuda a viajar para dentro. No entanto, viajando comigo mesmo, sempre foi nessa intenção, né? Não é só pelo fato de estar sozinha. Porque eu sempre viajei sozinha. Até hoje, eu continuo viajando sozinha, mesmo casada. Porque a viagem, para mim, ela é tão profunda para essa autodescoberta. Que eu preciso ir, eu preciso da novidade para me sentir mais criativa. Me ajuda muito a criatividade. Então, são meses que eu tô planejando ficar um mês, assim, em algum cantinho, né? Então, eu tô seguindo nesse fluxo. Eu acho que eu saí da pergunta, né? Qual era a pergunta mesmo? Não, seu sonho. Você falou do Canadá, né? É. Então, assim, nesses três anos, agora eu vou seguir dessa forma, nesse flow. E aí, o objetivo é ir para o Canadá. Então, assim, a minha vida hoje toda tá funcionando muito bem. De forma bem equilibrada. A minha rotina, as minhas disciplinas, os estudos, tudo. Tudo tá bem legal. Eu faria isso em qualquer lugar do mundo. Então, só mudaria o mesmo lugar, eu iria para o Canadá. De forma legal, tudo bonitinho. Para morar um tempão mesmo lá. E junto com o meu parceiro. Cara, o Canadá é um país que tem muitos brasileiros que foram nessa aventura. E criaram um estilo de vida maravilhoso, né? Para quem aguenta o frio, né? Em algumas regiões lá de menos 40 durante o inverno. Mas eu tenho também um sonho que eu queria realizar esse ano. Que é fazer um motorhome no Canadá. Fazer um mês lá nas regiões das montanhas e lagos. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Com essa loucura aí mundial. Todo mundo fechando a porta. A gente não sabe como que vai estar. Mas se tudo der certo em agosto, setembro. É algo que a gente queria muito fazer também. Ah, eu já vou colocar na intenção para vocês irem. Para eu poder viajar com vocês. Porque eu vou daqui a três anos. Mas eu vou com vocês esse ano. Vai começando, né? Namoro, muito bom. E se eu te perguntar qual o melhor conselho que você já recebeu? O que você me diz? O melhor conselho que eu recebi? É que tudo passa e que tudo vai dar certo no final. Porque como eu sou uma pessoa, né? Controladora, ansiosa, né? Enfim. A gente vai se conhecendo. A gente sabe as nossas sombras. Então, para mim, ter escutado isso foi muito importante. Porque aqui é só um momento. Você está mal? Você só está mal por um momento. Daqui a pouco melhora. Se está bem, cuidado, atenção. Porque uma hora pode não estar. Então, o que você pode fazer para sempre estar no equilíbrio? Não super tão... Ah, meu Deus! Aquela euforia de... Ah, hum! Ou aquela baixa de... Ah, meu Deus, está uma bosta, né? Então, assim... É estar aqui no meio. Então, tudo é fácil. Tudo é momentâneo. Eu estou assim agora. Daqui a pouco eu não sei. Estou querendo ir para o Canadá agora. Daqui a pouco eu não sei se é o Canadá mesmo. Então, é legal ter a clareza para o agora. Estar aqui agora. Depois a gente vai vendo quais são os próximos passos a serem seguidos. E o que a gente precisa alterar aí no meio do caminho. Muito bom. E se você pudesse dar um conselho para a Késia lá com 22, 23... O que você diria? Ah, que o mundo é muito mais do que apresentaram para ela. Que o mundo pode ser muito mais. Que a vida pode ser muito mais do que falaram. Do que contaram. Do que ela via na TV. Que o mundo é gigante e é muito acessível, sabe? É muito possível. É muito possível você ir sem inglês. É muito possível você ir... Sem planejamento. Porque para mim isso foi realmente uma quebra de padrão. É muito possível você ser quem você veio para ser. É muito possível você unir a espiritualidade com... Tudo o que você faz. É muito possível você ter uma intuição e entender... Sabe? Sentir essa sua intuição. Porque essas coisas todas abstratas... Eu sempre neguei muito. Eu falei, gente, isso é tudo loucura. Isso não existe. Negócio de propósito. Isso é propósito. Mas existe. Tudo isso existe. Então, assim, se liga, sabe? Se liga. Dá uma se liga aí. Késia, se liga. Porque existe. Existe. Existe mais coisa entre o céu e a terra do que a gente imagina. Bom, foda. E se eu te perguntar qual foi o melhor dia e o pior dia da sua vida? Você consegue lembrar? Ah, consigo. O melhor dia da minha vida foi quando eu pedi... Resolvi pedir demissão definitiva. Que aconteceu em São Petersburgo, lá na Rússia. Eu estava numa missão internacional com o governo aqui, com senadores e tal. E eu já tinha voltado do meu sabático. E eu estava, assim, vestindo uma Késia que não existia mais, assim, sabe? E eu fui para essa missão internacional ali, ajudando e tal, organizando. E eu fiquei, assim, muito machucada por questão de valores mesmo, né? Em relação àquele grupo que eu estava. Me sentia, assim, num universo paralelo ali. E eu olhava aquilo de forma muito desidentificada. Falei, gente, eu não quero estar aqui. Eu não posso estar aqui. Essas pessoas não fazem parte do meu mundo. Eu não sei qual é o meu mundo ainda, mas elas definitivamente não fazem parte. Então, eu lembro que eu saí, assim, depois de uma discussão muito séria com o meu chefe. Eu sempre fui te falar muito, né? Então, assim, eu brigava mesmo com o meu chefe todo. Brigava com todo mundo. Então, assim, eu briguei hard com ele. E aí eu lembro que eu fui para o hotel, assim. E ali começou a minha transição, de fato, assim. Que eu fui para o hotel e falei, o que eu preciso para poder me desvencilhar dessa turma? Para poder sair desse emprego? A primeira coisa que eu fiz foi abrir esse computador que a gente está aqui conversando. Então, abri ele, abri uma planilha, minha planilha financeira. E aí, claro, a gente vai cuidar primeiro disso aqui, né? Organizar aqui. Então, eu fui lá, vi o que era possível, quais eram meus gastos cotidianos, o quanto eu precisava para viver, aquela coisa toda. E aí eu falei, bem, não posso. Um banho de água fria. Não, eu não posso no momento. Eu pedi demissão. O melhor e o pior dia da vida no mesmo dia. Não acredito. Aí eu comecei a chorar horrores. Aí eu, nossa, estava muito desesperada. Eu saí, eu lembro que estava chovendo muito. Era um sábado à noite. Estava chovendo muito lá em São Petersburgo. E eu saí na rua com a chuva, assim, desorientada, sabe? Quando você sai sem norte. Graças a Deus tem o Google Maps depois para trazer a gente para casa. Mas eu saí sem norte de tudo. Fui andar e chorava, assim. Eu lembro daquele momento de tristeza total. E aí, claro, a gente tem que ter um momento de descarregar, de sentir, de chorar, de lamentar. Mas depois a gente tem que dar um prazo para isso acabar, né? Então, tá bom. Aí eu voltei para o hotel também, um banho. Falei, ok, e agora? O que eu faço? E aí eu fui montando o meu plano mesmo de transição. Então, quando eu voltei da Rússia, eu fiz um plano, uma estratégia, né? De uma proposta muito decente para o meu chefe. E aí eu cheguei depois de um mês, dois meses, né? Com essa proposta bem firmada, assim. Chamei ele para conversar. Eu falei, olha, é o seguinte. Eu tenho uma proposta para te fazer. Aí ele, tá bom, vamos lá. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, é o seguinte. Eu preciso empreender. Eu quero muito testar esse lance aí de marketing digital. Eu quero testar o que existe aí nesse mundo que eu estou vendo que está acontecendo algumas coisas. Eu quero ter essa oportunidade, né? Eu sou muito nova, eu quero empreender. Só que é o seguinte. Eu não posso sair agora da empresa porque eu ainda não tenho condições financeiras, né? Para aguentar, para sustentar esse sonho. Então, eu queria ver com você de a gente ajustar o meu contrato. E aí ele, ah, tá bom. O que você sugere que a gente ajuste? Eu falei, bom, a minha proposta é eu trabalhar de casa por meio período e com metade do salário. Você pode reduzir metade do meu salário e eu vou te entregar a mesma coisa do que eu já te entrego. Você não vai ter perda nenhuma. Só eu que vou perder metade do dinheiro. E aí o olhinho dele brilhou, assim, sabe? Ele, o quê? Eu vou ter o mesmo resultado pagando 50% menos? Ah, tá bom, vai. Então, a gente fez esse acordo por um ano. Eu trabalhei com um contrato dessa forma. Então, eu ajustei tudo. Eu vim para casa, trabalhar em casa. Eu ia em reuniões em meio período aqui em Brasília. Então, eu fiquei meio período para a minha empresa, meio período para outra empresa. Fiquei nesses dois mundos aí por um ano. E essa foi a minha transição. E aí, nesse um ano, eu consegui juntar o dinheiro que eu precisava para me manter aí com segurança nessa jornada. Porque precisa. Senão, a sua criatividade, ó, vai com o vento. E aí, eu me organizei dessa forma. Fiz uma transição bem estruturada. E aí, foi em 2017. E aí, em 2017, acabei, assim, tudo. E esse foi o segundo de melhor dia da minha vida. Porque eu fui na minha última reunião no Congresso. Eu entrei numa sala cheia de pinguinzinho, assim, né? E aí, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu não acredito que hoje é a última vez que eu visto um terno, né? Nossa. E aí, eu lembro que eu estava, assim, super sorridente. Eu era a pessoa mais feliz do ambiente. Porque eu sabia que aquele era o último dia. Aquela sensação foi maravilhosa. E aí, eu saí, tirei meu terninho e fui andar no Congresso inteiro, me despedindo, sabe? Daquela quesia, daquela vida, daqueles assuntos, daquela energia. Falei, olha, obrigada, mas aqui eu não piso mais. E aí, saí, assim, como cena de filme mesmo, sabe? Dando um tchau. Tá ficando pro alto. Nossa, super, super. Foi isso. Música do Spice Girls. É, tipo isso. Muito bom. Então, assim, esse um ano de pedir demissão, não conseguir ter que fazer a transição e aí pedir demissão de fato, é que foi esse período da melhor época da minha vida. Foda. Muito bom, muito bom. Se eu te perguntar, pra gente finalizar, Késia, o que que é a verdadeira riqueza pra você hoje? É o poder de escolha, né? Que eu já falei. É você escolher, estar onde você quiser, com quem você quiser, né? Da forma como você quiser, ser quem você quiser, falar da forma como você quiser falar. Ser vestida da forma como você quiser se vestir. Se quiser ficar pelada, ficar. Se você quiser se vestir de conterninho, fica bem, vestir. Sabe? É você poder acordar e mandar no seu dia, mandar em você, mandar na sua vida, fazer as suas escolhas. É você poder ter a liberdade também de sentir. Porque muita gente tem isso, mas não sente. Tem aí uma desconexão, né? Às vezes você tem, mas você não sente que você tem. Então, o ato de você também entender, tá? Nessa presença de que, olha só, olha ao redor. Olha ao redor. Sabe? Olha só, o que que tá acontecendo? O que que tá rolando? O que que você conquistou? Qual é o caminho que você tá, né? Escolher também, inclusive, as pessoas que você quer ajudar. Porque fazer uma coisa pra uma pessoa que não tá na mesma energia que a sua é muito complicado. E hoje, eu não preciso disso. Eu posso escolher meus clientes, né? E eu posso escolher a forma como o dinheiro vai chegar. Eu posso escolher a forma como eu quero viver. Então, é isso pra mim a maior liberdade do mundo. Antigamente, eu achava que liberdade tava atralada à viagem, né? Viajar, só viajar. Aí, depois que eu fui mais pra dentro, eu vi que a liberdade, ela pode ser independente, assim, da viagem ou não. Você pode estar no emprego, né? Aí, que você goste também. Mas se você tem essa sensação de que você tá aí, sabe? Na sua missão, no seu propósito. Cumprindo com a sua, com o seu tipo de liberdade. Não precisa de mais nada. Muito bom. Muito bom. Então, agora, pra última pergunta. Se você pudesse pensar numa frase, pra botar no outdoor, na lua, ou mandar pelo WhatsApp, pra todos os celulares do mundo. Qual seria essa frase? Mais faz quem quer do que quem pode. Boa. Porque todo mundo coloca essas crenças, né? Não, eu não posso porque eu não tive isso. Não, eu não posso porque eu tenho isso. Não posso por causa disso. Mas tudo é ajustável na nossa vida. Tudo. É só você querer. Então, assim, eu não tinha condições de ter feito nada do que eu fiz. Mas, por eu querer fazer, eu consegui. Fui lá e fiz. Então, é isso. Muito bom. Amei. Excelente. Kézer, como que as pessoas podem saber mais sobre você aí, sobre os seus projetos, pelo mundo, todo o seu valor que você está gerando? Onde que a galera te encontra aí na grande rede? É, assim, o Instagram, a gente está ali como uma vitrine, né? Mas, quem quiser encontrar ali um pouquinho, saber do meu dia a dia, né? Está ali comigo, é viajando comigo mesmo. Mas, eu recomendo sempre que esteja dando aí uma olhadinha no site. Porque as coisas mudam, né? O Instagram muda. A vida é muito cíclica. Então, a única coisa que eu tenho mesmo como casa fixa é o meu site. Que é o kesenascimento.com.br. É isso. Tudo que tiver de alteração e de mudança, porque sempre tem, vai estar lá, né? Para a gente não perder o contato. Excelente. Querida, muito obrigado pelo seu compartilhar aí, sua sabedoria. Foi uma delícia de conversa. Me inspirei muito. Espero que a galera tenha se inspirado como eu me inspirei. E valeu. A gente se vê aí pelo mundo. Estou aqui contando os dias para ver se a gente se encontra e se abraça. De verdade, que a gente troca muito online. Mas, sem dúvida, nada como uma perda de mão, um abraço, né? Para a gente celebrar. Então, obrigado de novo. Foi muito bom. Arrou. Obrigada a você. Nossa, sempre muito profunda. Eu me sinto em profunda paz quando eu estou conversando com você. Obrigada por isso. Obrigada pelo seu servir também. Eu vejo como você ajuda as pessoas, sabe? Eu fico encantada com a sua forma de servir, né? Então, obrigado por essa missão. Por estar seguindo a sua missão. Porque a gente se beneficia com ela. Obrigada. Arrou. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau. E aí, curtiu essa conversa com a Kézia? Incrível, né? A Kézia é muito querida. E ela tem uma história incrível, inspiradora, que, sem dúvida nenhuma, pode ter te ajudado aí, caso você esteja passando por dores e dificuldades, como ela passou alguns anos atrás. E você viu que é possível, né? Que quando você acredita, quando você desenha uma vida muito mais alinhada com o que é importante para você, com o seu porquê e seus valores, isso daí vai te trazer muitos benefícios. Então, siga em frente, acredite no seu potencial. Se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aí no podcast, que eu vi entrevistando vários outros lifehackers com histórias inspiradoras, como a da Kézia. E se você precisar de alguma ajuda aí na sua própria transformação, dá uma olhada na descrição, porque tem vários formatos aí onde você vai se identificar, com certeza. Beleza? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.